Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o propósito de abençoar sua vida, de edificar a sua casa, nos caminhos do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje eu quero tratar com você de um assunto extremamente importante. Nós estamos celebrando 502 anos da Reforma Protestante do século XVI. E eu quero, à luz de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, conversar com você sobre os fundamentos da Reforma. Vamos ouvir a leitura deste texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Conforme nós falamos com você, eu quero conversar agora um pouquinho sobre os fundamentos da Reforma. A Reforma Protestante do século XVI. A Reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Ali foi deflagrado o grande momento que foi um corte decisivo na história da humanidade, que nós chamamos de Reforma Protestante. Esta Reforma teve alguns pilares que sustentaram este movimento. E eu gostaria de tratar agora desses pilares. É claro que o Evangelho de Jesus Cristo vem à tona, naquilo que Paulo escreveu em Romanos 1,16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. E ele, então, estabelece que nós somos alcançados pela graça de Deus, pela fé, porque o justo viverá pela fé. Com base nesta verdade gloriosa do Evangelho, é que a Reforma se estabeleceu em cima de cinco pilares. Cinco colunas, cinco colunas, graníticas, sólidas, inabaláveis. E a primeira coluna é só a escritura. Os reformadores entenderam que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Nós não buscamos nenhuma outra fonte de autoridade espiritual sobre nós, para conhecermos a vontade de Deus e para regermos a nossa vida fora das escrituras, fora da palavra de Deus. Nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda a Bíblia é inerrante no seu registro e infalível nas suas profecias e nas suas promessas. Então, a Reforma foi fundamentada sobre esta base inabalável que é a escritura, que é a palavra de Deus que deve reger nossa vida, tanto daquilo que cremos, como daquilo que praticamos. Um segundo pilar da Reforma foi sola fide, ou soa fé. Ou seja, a nossa salvação não é construída pelo braço da carne. A salvação não é um caminho que nós abrimos da terra ao céu. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é a fé, mas as obras, mas é unicamente a fé que produz obras. De tal maneira que nenhum ser humano é salvo por aquilo que ele faz para Deus. Ele é salvo por aquilo que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Quando Cristo, sendo nosso Redentor, Substituto e Fiador, morreu naquela cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Você toma posse desta vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Não é fé na fé, não é fé na igreja, não é fé nos santos, é fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O terceiro pilar da Reforma é só a graça. Em outras palavras, a salvação não é conquistada pelo homem, pelos seus méritos pessoais. Ninguém é salvo porque nasceu na família A ou na família B, ou porque frequenta a igreja A ou a igreja B, porque recebeu o batismo desta ou daquela maneira. A salvação não é meritória. A salvação não é obra que o homem constrói pelo seu mérito, pelos seus predicados morais ou pelas suas realizações pessoais. A salvação é um presente de Deus. Diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então é muito importante você entender, ninguém merece a salvação. A salvação é uma obra graciosa de Deus. Há pecadores indignos, arrependidos, que põem a sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O quarto pilar da reforma foi só os Cristos, ou só Cristo. Em outras palavras, nós somos salvos pela obra de Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Pedro, não é Cristo mais os apóstolos, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais os nossos méritos, não é Cristo mais as nossas obras, é só Cristo. A Bíblia chega a dizer que não há nenhum outro nome, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Foi o próprio Jesus quem disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta do céu, Jesus é o caminho para Deus, só Jesus pode perdoar os seus pecados e só Ele pode dar a você a vida eterna. Não há nenhuma outra forma de você ser salvo, não é a religião que salva, nós temos muitas religiões no mundo, é só Cristo quem tem o poder de salvar, só Ele pode dar a você a vida eterna e este é um pilar fundamental que sustenta a nossa fé evangélica, a nossa fé cristã. Mas o último pilar da reforma é só lhe deu glória, só a Deus é dada toda a glória. É muito importante entender que toda a salvação é obra de Deus, foi Ele quem planejou, é Ele quem a executa, e é Ele quem a consumará. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. A glorificação, embora seja um fato futuro, porque dar-se-á quando Cristo voltar em glória, mas na mente de Deus e nos decretos de Deus, todo aquele que creu no Senhor Jesus já está glorificado. de tal maneira que Deus recebe toda a glória em virtude da salvação que Ele planejou, executou e há de consumar. Não pode, portanto, qualquer homem querer receber esta glória que só pertence a Jesus, só pertence a Deus. Toda a glória dada ao homem, a Bíblia diz, é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, e a Ele deva ser tributada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo entendeu isso quando escreveu porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pôs glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero orar com você, recordando então esses cinco pilares da reforma protestante, só a escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus, toda a glória. Vamos orar. Deus amado, receba a nossa gratidão por recordarmos a luz da tua palavra e esses pilares da reforma protestante. ajuda-nos a ficarmos firmes nesta verdade bendita e andarmos com Cristo e glorificarmos o teu nome através da nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos com gratidão. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859 com o profundo desejo no coração de apresentar o evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história o ideal missionário tem se tornado realidade e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade com suas escolas, hospitais projetos sociais e missionários cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana há 160 anos evangelizando o Brasil. Pastor Ricardo que privilégio ter o irmão aqui para partilhar conosco deste momento. Uma alegria muito grande. Coisa boa, né? Quando eu ouvi falar de Jesus né Pastor Hernandes porque a ênfase que é dada a religião sempre foi muito forte, né? Muito, muito forte. Mas quando se fala de Jesus sempre causa-se uma estranheza para aqueles que são meramente religiosos porque a religião quer fazer esse papel de intermediário e de substituição até. E só Jesus nós precisamos Jesus é suficiente. É isso mesmo. Eu louvo a Deus por essa mensagem espero que ela tenha alcançado muitos corações. Muito obrigado Pastor Ricardo. E você que está aí assistindo o programa Verdade e Vida já entendeu que a ênfase desse programa é a pessoa do Senhor Jesus. Para nós o Senhor Jesus é tudo significa tudo para nós nós amamos o Senhor Jesus ele nos amou primeiro e a ênfase do programa não é uma divulgação de uma denominação religiosa nós iríamos empobrecer a mensagem se fizéssemos isso Jesus Cristo nosso único e suficiente Salvador eu espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração e se você deseja recebê-la no seu telefone celular e compartilhar com outras pessoas envie para nós uma mensagem Vida para o número do celular 11 9 47 18 94 50 mande a palavra vida para esse número aí que eu passei para você e você receberá a mensagem para compartilhar com outras pessoas e também nós enviaremos para você gratuitamente o livro do pastor Hernandes Gotas de Esperança para a Alma será uma bênção uma meditação para cada dia da semana uma bênção com certeza não é pastor? É verdade meu irmão muito obrigado eu que agradeço pela bênção e carinho de estar aqui com a gente no encerramento do programa é uma honra e nós estamos encerrando o programa mas voltaremos no próximo sábado neste mesmo horário nesta mesma emissora Deus abençoe você e até lá se Deus quiser cai cai a chuva sobre o mal e o bom nasce o sol e nem faz distinção assim é a graça do eterno Deus derramada sobre os filhos seus e só alguns se lembram de agradecer pois só alguns assim conseguem compreender e aí e aí e aí e aí